Tá entendendo, parça? O brasileiro médio que não estudou nada às vezes, parça, que é igual, se 60% é diminuído... Então, mas aí o ponto é, por que ele não estudou? Começa lá atrás, né? A base... É o que eu tô falando, é o que eu falei no começo. Ele ou ela não estudou por quê? Porque não quis ou porque não teve acesso? Então, aí por exemplo, aí como é que vai tirar o FGTS de uma pessoa que não estudou? Então antes vem o acesso, é o que eu tô falando da educação. Isso, isso mesmo. Porque eu tô falando, porra, fazer esse bagulho automático, vem lá, tem um processo. Tem um processo. Mudando totalmente de pergunta agora, faculdade. Pra rapaziada aí que muita gente é nova, que assiste a live e tal, você se formou na sua facul? Me formei em 2018. Porque tem gente hoje que fala, ah não, eu não vou estudar, não vale a pena, eu vou perder quatro anos da minha vida ali estudando, gastando dinheiro, vou investir tanto na faculdade, sendo que eu podia estar fazendo tal coisa ou colocando meu dinheiro em tal lugar. Tem gente que tem esse pensamento, que também não tá errado. É uma forma da pessoa pensar. Mas agora você, um cara que se formou, um cara que não tinha o dinheiro pra pagar a faculdade, tirava do cu, literalmente, né parça? Porque sobra 40 reais e você não tinha o dinheiro. Era foda. Tá graça? Você não tinha o dinheiro na faculdade, então você trabalhava pra pagar a faculdade. Basicamente, e morreria de fome se não tivesse sua mãe. Exatamente. Tipo assim, o que que ajudou você a faculdade? Porque pra mim, eu tenho várias coisas que me ajudou, mas pra você, pra mim fez assim a faculdade, ó, pum, na minha mente. Boa. Bom, eu vou falar o que me proporcionou e o que pode ser de um lado que não vai mudar muito a sua vida, vamos dizer assim. Tá. Tá, não vai fazer milagre. Não é que não vai mudar, desculpa. Não vai fazer milagre. Aham. O que que mudou na minha vida? Eu tive acesso a oportunidades que sem a faculdade eu não ia ter. Uhum. Então, por exemplo, eu entrei no Bradesco, que é o segundo maior banco. Sem faculdade você não entra no banco, né? Você não trabalha em nenhum banco, né? Nenhum, né? Nenhum. Pelo menos em um cargo da hora você não entra. E que seja contratado pelo banco, não terceirizado. Não terceirizado. Isso. Entendi. Tive acesso e foi quando eu ganhei meus 2.500 reais de salário. E também por conta da faculdade, depois do banco que eu pedi demissão, eu entrei na KPMG, que é uma das 4 maiores empresas do mundo sobre auditoria contábil. Então, o Bradesco é cliente da KPMG. O Itaú, se eu não me engano, eu acho que era cliente. A XP Investimentos era cliente, enfim. XP é top, né? XP é a maior do Brasil. Então, eu tive acesso a oportunidades por conta da faculdade. E outra, eu acho que traz muita questão de responsabilidade também. Ah, tá. Sim. Porque, principalmente pra mim, eu vou falar de mim. Mano, meu salário todo ia pra porra da faculdade. Então, eu ia pra faculdade pra passar naquela porra. Porque eu já falei, mano, eu tô trampando um mês todo pra pagar essa porra. Então, que eu passe. Então, não, não é que eu passe. Eu vou passar. Eu tenho que ser obrigado a passar nessa porra. E foi um bagulho muito louco. Que no primeiro ano, foi aqui na São Judas, do Butantan. Manja ali na Vital Brasil, ali. Foi ali que eu me formei. Lá, a faculdade, na época, pelo menos que isso mudou, na época era anual. O que quer dizer? Que não é semestral comum. Então, se eu reprovar, eu vou reprovar o ano. Não é o semestre. Nossa, Zé. E assim, as notas eram separadas em dois momentos. Os seis primeiros meses e depois os outros últimos seis meses. Vamos dizer assim, que dá o ano todo. O primeiro semestre, as notas das provas tinham peso 4. Então, se eu tirasse 10 em alguma matéria, equivalia a 4. Entendi. O segundo semestre valia 6. Então, se eu tirasse 10. Já era o semestre mais difícil. Era o semestre que você tinha que passar. Isso. E a média pra eu passar era 6. Então, somava os dois, dividia por 2 e tinha que dar 6. Aham. Então, se eu tirasse 10, passava com 10. E assim ia, né? 4 num 1, 6 num outro. Então, se eu zerasse todo o primeiro semestre, no segundo, se eu tirasse tudo 10, eu passava de ano. Sim. E foi o que aconteceu comigo. Mentira. Primeiro semana, eu lembro até hoje, 2015. Primeiro semestre. Eu não cheguei a zerar todas, mas a maioria foi entre 1 e 2 minhas notas. Caralho, mano. E não é porque eu não estudava. Mentira. É porque muita coisa que era passada, os professores... Olha que porra que aconteceu. Os professores falavam, isso aqui você aprendeu no ensino médio. E eu não aprendi no João XXIII. Não tinha professor no João XXIII. Tipo assim, Báscara, Pitágoras. Mano, tinha aquele bagulho de matemática que é MM Xoxô, um bagulho assim. Mano, eu lembro até hoje. Eu e o Vinícius sentaram na aula de matemática aplicada. Eu quero saber se vocês aprenderam. Aí a professora, ó gente, isso aqui eu não vou explicar porque vocês aprenderam ano passado. No ensino médio. Eu olhei pro Vinícius e falei, cuzão. Vocês aprendem isso aí? Ele falou, mano, não. E a maioria da sala que veio de escola particular, que era meio classe média e tal. Eu aprendi, professora. Eu aprendi. Eu olhei pro Vinícius e falei, mano, fodeu. A professora não vai perder o tempo dela explicando pra dois alunos. Seria diferente se a sala todo falou, não lembro disso. Mano, a maioria falou, eu aprendi. Eu aprendi. Então eu tive que pesquisar essa porra no Google. No YouTube. Pra fazer a porra de um exercício depois. Caralho. E aí no primeiro semestre eu tirei entre dois e um em quase todas as matérias. Caralho. E aí chegou as férias do meio do ano. Eu lembro até hoje. Eu tava sentado no braço do sofá de casa, lá na rua B. Minha mãe chegou. E assim, minha mãe não pesava tanto na faculdade porque eu pagava. Mas ela chegou em mim e falou assim, e aí, como que tá a faculdade? Nas férias. Eu virei pra ela e falei, mãe, eu acho que eu repeti. Você falou? Falei. Eu lembro até hoje, eu tava sentado no sofá. Aí ela falou, nossa, sério? Falei, é, ela falou, por que? Eu expliquei isso todo. Ela falou, mas por que você tá falando que acha que repetiu, sendo que tem chance de você passar ainda? E aí deu um bagulho na minha cabeça. Aí ela falou, você tem capacidade de passar. Lógico. Fala pra você, Donas. Daquele dia até 20 de dezembro, eu estudei de segunda a sexta. Ah, porra. E eu passei em todas as matérias com 10. Caralho. Todas. Todas.